Bom, esse aqui é o smartwatch da Sony A gente acabou de pegar num evento Onde a gente conheceu o Z1 Ele e uma bateria que a Sony tá trazendo Na sua linha Premium Então vou abrir agora a caixa dele E contar um pouquinho como é que ele é por dentro Então vamos lá, não sei nem como é que eu começo a abrir Isso daqui Provavelmente seja aqui na lateral Eu não me preparei, não peguei nenhuma tesoura Nem nada pra poder abrir Então vai ter que ser no... Depois a gente edita isso, não tem problema Então vamos lá Acabei de tirar um lacre Vamos tirar o outro Acho que eu abri Vamos ver Ah, tem mais um lacre no fundo A caixa vem meio lacrada Parece ser meio bonita Aqui são os tipos de conexões que ele aceita Ele aceita por FNFC Inclusive ele sincroniza com o celular que a gente ganhou O nosso celular vai ficar pra um outro unboxing Então aqui tá a embalagem aberta Como a parte dela Vamos puxar aqui o celular Você já vai vendo Uma caixa super resistente E aqui tá o celular E aqui tá o celular O relógio Desculpa Falha técnica Aqui tem um botãozinho que rejeta o aparelho pra frente Ele vem com um cabinho de conexão Pra você poder conectar ao micro Pra sincronizar Alguns manuais Mais um manual Lá no fundo Nossa, tem bastante guia Pelo que eu vejo Os guias vêm em vários idiomas Que é pra facilitar